Item 2, processo 48.500, 62.10, 2014 e 2019. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a discussão conceitual do Generation Scaling Factor. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa. Em um sistema predominantemente hidrelétrico como o brasileiro, a capacidade de geração varia em função de condições hidrológicas. E para que haja certo grau de confiabilidade na oferta de energia, é preciso dimensionar o parque gerador de forma a atender à demanda, diversificando fontes de modo a suportar eventuais insuficiências do parque hidrelétrico. Cabe ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, a tarefa de gerenciar o despacho do Sistema Interlegado Nacional, que considera a disponibilidade de cada usina, a quantidade de água disponível para as usinas hidrelétricas, as restrições operativas e a expectativa do custo de atendimento futuro, entre outras variáveis. Assim, para que o risco dos hidrológicos agentes hidrelétricos fossem compartilhados, uma vez que não lhes cabe individualmente a decisão de quando ou quanto gerar, foi criado, por meio do Decreto 2655, de 2 de julho de 1998, o Mecanismo de Realocação da Energia, que é o MRE. Nesse sentido, a Associação Brasileira de Produtores Independentes de Energia Elétrica, a PINI, e a Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, a Abrage, protocolaram nessa agência, em 19 de novembro de 2014 e 5 de março de 2015, respectivamente, propostas para o Mecanismo de Ajuste para a Compensação dos Efeitos de Substituição da Geração Hidrelétrica pelas usinas termoelétricas fora da ordem de mérito de custo. Em 4 de maio de 2015, o assunto em referência foi a mim distribuído. Em 19 de maio de 2015, por meio da nota técnica número 38 de 2015, a SRG, e aqui está errado, a SRM, a Força de Hábito, a gente às vezes escreve aqui, a Superintendência de Regulação de Estudos e Mercados e a de Regulação de Serviços de Geração, abordaram aspectos concentuais da proposta para mitigação e deslogamento da geração hidrelétrica apresentada pelos agentes. Aqui se trata, basicamente, de um entendimento de que existe um risco hidrológico intrínseco a um sistema que opera centralizadamente. Esse risco hidrológico, ele tem um tratamento via MRE, que é capaz de mitigar os riscos individuais por bacia. Mas existiria um risco sistêmico, que seria aquele que não seria tratado pelo MRE, e decorreria, por exemplo, de uma seca verificada em todos os subsistemas, em todas as bacias, e no caso da alegação da Abrage e da Apine, de alterações na matriz em decorrência da diversificação de fontes, ingresso de energia de reserva, geração fora da ordem de mérito. Então, isso tudo refletiria uma geração hídrica abaixo e não gerenciável ao contratado, o que exporia os geradores ao que seria o tal do GSF. Aqui, então, há uma proposta de identificação de um problema e de soluções apresentadas. Na nota técnica da SRM e da CEM, eles fizeram essa abordagem, tanto das soluções propostas, como de como o sistema seria calculado esse risco. Eu estou invertendo um pouco aqui o assunto. Em vez de lhe deliberar sobre a proposta da Abrage e da Apine, eu troquei o assunto do processo e gostaria de deliberar uma abertura de audiência pública para tornar o processo de discussão mais amplo, envolver não só essas duas associações, mas a sociedade como um todo, em especial os consumidores de energia elétrica. É o relatório. Procuradoria. Trata-se, em matéria, aqui, do âmbito da competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 14, do artigo 3º, inciso 19, da Lei 9.427. A matéria também está sendo previamente submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.427. Entende que a procuradoria que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. Eu dividi a fundamentação desse voto em três subseções. A primeira, ela é uma apresentação das razões para a existência do déficit de geração hidrelétrica em relação à garantia física. O sistema elétrico brasileiro, ele foi estruturado com base na complementariedade hidrotérmica, na qual uma decisão ótima individual de despacho não necessariamente corresponde à melhor decisão global. Então, por meio do Decreto 2.655, de 1998, foi estabelecido o MRE, que incluiria regras para alocação entre os seus membros da energia efetivamente gerada, que deveria levar em conta as perdas de transmissão, é importante frisar esse aspecto imediatamente, e se basear em parâmetros tais como a energia assegurada da usina, a capacidade instalada da usina e a geração efetiva da energia de cada usina. Adicionalmente, pelo MRE, cada agente proprietário de usina hidrelétrica garante que receberá cada período de comercialização, independente da sua própria geração, uma fatia da soma da energia gerada em todas as usinas participantes do mecanismo proporcional à sua garantia física. Então, aqui, imagine que um gerador que esteja num rio onde a afluência não foi tão boa, e o INS resolva preservar a água nos reservatórios desse rio para o período seco, para manter, por exemplo, a vazão sanitária do rio, navegação de hidrovia, de vários aspectos que acabam entrando aqui. E aí, para não prejudicar o gerador daquele rio, você aciona um gerador hidrotérmico no rio onde a afluência foi mais favorável, e há uma distribuição de energia entre eles. Então, é uma forma bastante eficaz de compartilhamento e mitigação do risco quando ele é restrito ao gerador. Assim, se os geradores participantes do MRE não produzirem energia suficiente para cobrir toda a garantia física das usinas integrantes do mecanismo, esses terão um valor de energia alocado menor que as suas garantias físicas. Ao passo que, se produzirem um valor maior, todos terão cobertos os seus montantes de garantia física e ainda existiria uma sobra, que é a chamada energia secundária, que seria liquidada, então, a PLD. Essa troca de energia entre os geradores é feita a uma tarifa chamada TEL, uma tarifa de otimização, que ela se situa em um patamar baixo do PLD mínimo. É importante também frisar esse aspecto. É um RED que tem um custo relativamente baixo. Essa relação entre a energia hidráulica gerada e a garantia física do MRE é chamada, nas regras de comercialização da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, de ajuste do MRE. Anteriormente à versão das regras de comercialização de 2012, esse fator era chamado de GSF, que seria o Generation Scale Factor, que é o nome que ficou conhecido na imprensa, então a gente mantém ele aqui para também a sociedade entender do que a gente está falando. Embora seja uma expressão em inglês, o mais adequado seria ajuste do MRE. Logo, sem em determinado período de comercialização, as usinas participantes do MRE gerarem no total 95% da garantia física total do MRE, o GSF seria de 95% e o MRF ficou deficitário em termos de geração. Do mesmo modo, se gerarem 105% de garantia física total, o GSF será de 105% e o MRF ficou portante superavitário. A seguir, serão apresentados na figura 1 os valores do GSF média anual dos últimos 7 anos e verifica-se que o menor valor do GSF ocorreu em 2014, que corresponde ao nono pior ano de todo o histórico da energia natural afluente, para todos sim, 81% da média de longo termo, a MLT, e o sexto pior para o subsistema sudeste-centroeste, e o pior para o sistema nordeste. Então, nessa figura 1, a gente verifica que o MRE, na forma como a garantia física é calculada, que é uma conta conservadora, ele tende a permanecer superavitário, não somente em anos bons, mas em anos moderadamente ruins do ponto de vista de afluência. O que ocorre é que nós tivemos um ano bastante crítico, em 2014, e aí o GSF foi de 91%, o que significa que 9% da garantia física não foi entregue. O que se discute agora, e aqui a gente ainda não tem condições de tratar, seria o ano de 2015. Então, qual seria o efeito de 2015 sobre o GSF? Se é um agravamento ou se não. A figura 2 a seguir mostra os três piores séries das Enas, que é a energia natural fluente do SIM, em comparação com as Enas referentes aos anos de 2001, 2014 e 2015, verificadas até o mês de abril. Então, eu não sei se fica fácil verificar, mas a série de 2015, ela é uma série vermelha, é a última que está aqui, e ela começa na linha de janeiro, é a que está mais abaixo, é a que ela começa mais embaixo. E ela tem um crescimento até março, e abril, ela começa a ter uma aderência com o que seria 2014. É claro que maio de 2015, os dados preliminares nossos, já mostram um maio um pouquinho melhor do que 2014, no caso, pelo menos, do sudeste e centro-oeste, que é o nosso principal armazenamento. Além disso, verificas que as energias armazenadas, no sistema interligado nacional, foram baixas durante todo o ano de 2014. Chegando em novembro, ao pior armazenamento já registrado. Iniciou no ano de 2015, com os mais baixos armazenamentos já registrados no período. Então, 2015, essa linha de baixo aqui, a gente está em 34,9% no final de abril, e hoje, nós estamos em 35,8%. Quer dizer, um maio que, ao contrário do maio de 2014, que foi constante e levemente de redução no armazenamento, a gente conseguiu ainda aumentar 1% de armazenamento, dada a fluência. Observa-se, assim, uma estreita relação entre as condições hidrológicas observadas em 2014 e 2015, com os baixos níveis de ZSF registrados, indicando que os níveis de desempenho atuais do MRE são resultados da baixa hidrologia, que é uma afirmação bastante direta. A existência do GSE é um fato. Todavia, a mensuração dos seus efeitos econômicos e financeiros da geração hidráulica, abaixo da garantia física, para os agentes não é trivial. Então, nós temos acompanhado na imprensa diversas formas de calcular o GSE. Então, há quem fale em 30 bi, e há quem fale em 5 bi. Então, há um problema na forma como se traduz o fato de haver uma exposição de geração abaixo da garantia física. E isso não é trivial. Então, é uma constatação da própria área técnica. Ela faz uma série de colocações que são bastante contundentes. São colocações que abornam de uma maneira bastante direta o que foi colocado como argumento pela BRAG e pela PINI, mas aqui o entendimento da relatoria é que, de fato, não é algo que poderia ser decidido sem uma ampla discussão. Então, o que se propõe é o reconhecimento de que o GSF é um problema, mas a dimensão desse problema não é simples multiplicação da ausência de garantia física pelo PLD. Existem outros elementos que têm que ser considerados. Por exemplo, se existe exposição é porque houve contratação, então, não seria justo abater o valor da venda da energia? Então, eu fiquei exposto à PLD, mas eu recebi alguma coisa, porque senão não estaria exposto. Então, mas qual é esse valor? Não é algo trivial. Outra coisa importante, o GSF deveria proteger de perdas? Os agentes que venderam 100% da garantia física deveriam ser protegidos do valor das perdas? Já que isso é claro, inclusive, no próprio decreto do MRE que não deveria ser considerado. Então, são alguns elementos que precisam ser trazidos à luz no cálculo para definir esse valor. Então, existe um problema, mas há algo que tem que ser subtraído desse montante. E a forma de definir o que tem que ser subtraído não é tão simples e merece aqui uma discussão detalhada da sociedade. Então, como relatado, o Sistema Elétrico Brasileiro dispõe do MRE como instrumento para conciliar o espaço centralizado do ONS e o atendimento pelos agentes geradores hidráulicos dos contratos de energia firmado, esse mecanismo serve ao compartilhamento do risco hidrológico e não à sua total mitigação. Haja visto que, para determinadas situações, ele é insuficiente para atender todos os compromissos dos geradores hidráulicos. Assim, a gestão do risco hidrológico é um componente importante na análise de risco do negócio na geração hidrelétrica no Brasil. Mesmo em um ano de desempenho positivo, o MRE pode ser incapaz de evitar resultados desfavoráveis para alguns geradores hidráulicos. A primeira razão para esse fato é que o resultado anual do MRE não é distribuído de maneira uniforme durante todos os meses do ano. Isso ocorre porque os diversos agentes participantes do mecanismo têm o direito à sazonalização de sua garantia física de acordo com suas estratégias individuais de gestão do portfólio. Além disso, a própria geração efetiva do MRE é sazonal, em função da alternância de estações climáticas, de modo que mesmo na hipótese de a garantia física do MRE ser sazonalizada de maneira uniforme, o que o jargão do setor se chama de uma sazonalização flat, ou de um agente sazonalizado pela média do mercado, o comportamento do regime hidrológico ocasiona meses em que o resultado físico do MRE pode ser positivo ou negativo. A segunda razão é que o preço de liquidação de diferenças que define o potencial valoração financeira dos resultados físicos do MRE também alterna mensalmente, tendo relação inversa ao regime hidrológico. Destaca-se que nessa relação do preço com o regime hidrológico é natural e esperado, pois quanto menor a geração hidrelétrica, menor a oferta de energia, implicando em maior preço. No entanto, essa relação significa, dada essa relação, significa dizer que os riscos são assimétricos, ou seja, o potencial dano financeiro de um déficit físico não é compensado por uma sobra física de igual tamanho, em megawatts horas, pois o déficit geralmente custa mais caro em função do PLD do que a sobra. Então, se há sobra de energia, o PLD é baixo. Se há falta de energia, o PLD é alto. Então, essa relação não é simétrica. E como os agentes do MRE podem mitigar os riscos e as perdas financeiras? A partir de decisões sobre o quanto comercializar de garantia física anual e sobre como sazonalizar a entrega de contratos vendidos e da garantia física ao longo do ano, de modo a limitar as perdas financeiras máximas e aumentar os ganhos potenciais. Essas decisões são relevantes, pois as exposições financeiras efetivas não dependem da comparação entre a geração alocada pelo MRE e a garantia física sazonalizada, mas entre essa geração e o montante de energia destinado à entrega contratual, que, por sua vez, é limitada à garantia física anual. Ou seja, o risco máximo de perda financeira é limitado pela garantia física, mas pode ser menor, caso o agente não venda toda a sua garantia. Esse é um ponto importante, por exemplo, porque na própria judicialização que já ocorreu, no setor, foi alegado que haveria um número que seria o limite do risco sistêmico em que o agente poderia descontratar. quer dizer, esse não é um número do contrato. A ANEL defende que isso não estava definido, que o próprio decreto 5.163 estabelece que contratos por quantidade de energia o risco hidrológico é do gerador, e que se não fosse assim, seria contrato por disponibilidade, não haveria nenhum problema, são os dois modelos de contrato que existem no nosso setor, mas existe um argumento de que haveria um número mágico que poderia ser encontrado, que seria o número do risco sistêmico possível de ser tomado pelos geradores. Mais do que isso, ele não teria como precificar. Então, a única alternativa seria classificar isso como incerteza e não como risco e pagar para ver. Eventualmente, o custo de pagar para ver pode gerar um prejuízo sistêmico que merece ser tratado. Então, a realidade é bastante complexa. Na gestão dos riscos do negócio de geração, inclusive do risco hidrológico, além da definição das quantidades e pervícias de sazonalização, os agentes adotam estratégias de mitigação que envolvem a diversificação das fontes de clientes, vendas e modalidades contratuais diversas, curto e longo prazo, e a administração da margem de segurança, que é o RED, que é um montante não comercializado para fins de estratégia do conglomerado. Quer dizer, ainda não se deve sequer usar a estratégia de uma única usina, porque os agentes de geração que dispõem de mais de uma usina poderiam gerir o risco de uma maneira mais eficiente, trabalhando em conjunto. Então, a relação contratual de compra e venda de energia nada mais é do que uma relação de alocação de risco entre comprador e vendedor, nos quais as partes chegam a um perfil de contratação, modalidade contratual, prazo, preço e quantidade, compatível com as suas expectativas de maximização da utilidade manifestada no binômio risco e retorno. Entretanto, a concretização do risco, enquanto efeito negativo a ser arcado por uma das partes do contrato, é decorrente da efetiva execução contratual, vis-à-vis ao comportamento dinâmico do objeto pactuado, nesse caso, a comercialização de energia elétrica. Assim, a efetivação do risco não deve ser suposta em tese, mas deveria ser analisada concretamente frente aos resultados gerados. Ainda que uma decisão pretérita diferente gerasse um resultado melhor para a parte onerada, o ônus é a materialização da incerteza que é inerente à decisão tomada ex-ante. Um agente de geração mais avesso a risco, por exemplo, pode exigir contratos de venda mais curtos para possuir maior flexibilidade de gestão, ou pode optar deliberadamente por deixar parte de sua energia descontratada para não se expor aos efeitos de períodos de crise hidrológica. Essa postura mais avesso ao risco reduz a receita esperada, não obstante, cria maior previsibilidade de despesas. Por outro lado, está numa postura de apetite ao risco e nos iria uma venda maior, menor flexibilidade, e deveria ser acompanhada de maior preço, assumindo que a premissa de maximização do lucro é aplicável a qualquer decisão de negócio. A receita esperada seria maior, em compensação, há uma queda da previsibilidade das despesas importantes dos seus resultados. Essa discussão é importante para que se avalie algumas questões fundamentais descritas a seguir. Então, de uma maneira bastante sintética, existe bastante, de uma maneira bastante clara, elementos que informam que o risco do GSF, embora ele exista, ele talvez não seja do tamanho em que tenha sido originalmente vendido. o risco está lá e ele é menor. A forma de tratar esse risco pode ser caso a caso ou pode ser de uma maneira genérica. Nesse ponto da discussão, eu acho que não cabe sequer a gente discutir a solução, porque nós não temos certezas do tamanho do problema. Então, a solução a ser utilizada depende bastante do tamanho do problema e da capacidade dele ser gerido com a forma normal de contrato. Então, seria preciso dimensionar o GSF, a parte do GSF que pode ser alocada ao empreendedor sem comprometer o negócio e, eventualmente, se existir algo que mereça ser tratado, decidir se isso vai ser tratado de hoje para o futuro, se precisa de um tratamento que envolva já 2015 e qual a forma de fazer esse tratamento. Aqui, a agência não quer precipitar a discussão. A nossa questão é é um problema bastante sério que tem que ser tratado com a mesma cautela em que foi tratada o caso do PLD. Então, iniciamos com a audiência pública meramente conceitual. Depois, eventualmente, poderá ser feita uma segunda fase de audiência pública para discutir a solução ou, talvez, não precise, seja uma solução mais corriqueira. Eu gostaria de destacar que a própria decisão de alterar o PLD já endereçou, em parte, este problema. Porque o limite superior do GSF seria o dobro caso a agência não tivesse feito a revisão do PLD no final do ano passado. Nós já endereçamos também a questão do GSF no caso de Itaipu. E já endereçamos a questão do GSF também no caso das cotas. Então, todos esses números que traduzem esse valor em geral maior consideram que isso não foi tratado ainda. Então, o universo do GSF não tratado é menor. Além disso, precisaria abater alguma coisa do que seria perdas, que não é risco hidrológico, é perdas. Teria que se abater alguma receita, porque se ele está exposto é porque vendeu. E teria que se identificar, se for possível, qual que é o limite do risco que é gerenciável por meio de sazonalização e por meio de não contratação de energia, que é o chamado RED hidrológico. Por conta disso, a relatoria propõe que seja realizada uma discussão conceitual com base em quatro questões. Eu trago as questões e abaixo eu coloco o posicionamento da nota técnica, identificando a sessão. E aqui se trata da posição da superintendência SRG e SRM. Não é a posição da ANEL, que ela só vai ser deliberada após a análise das contribuições da audiência pública, mas ele é um fundamento técnico que precisa ser atacado no momento da contribuição. Por isso eu faço um destaque. Então, eu convido todos os interessados a contribuírem na audiência pública, mas, além de expor seus argumentos, é importante contrapor o que foi colocado pelas superintendências, porque é uma análise técnica bastante contundente. Então, não adianta simplesmente ignorar os argumentos, é preciso colocá-los e explicar o porquê que não se aplica um ou outro consideração. Então, a primeira pergunta que eu gostaria que fosse encaminhada à sociedade é se existe dispositivo legal contratual que estabeleça a limitação à responsabilidade dos agentes geradores hidrelétricos de suportar o risco hidrológico sistêmico. Em não havendo tais dispositivos, faz sentido estabelecer um limite de exposição ao risco hidrológico futuro? Qual seria esse limite? A segunda pergunta. Os agentes de geração dispõem de instrumentos comerciais para gerir ou mitigar o risco hidrológico sistêmico? Qual o custo de oportunidade associado aos instrumentos de gestão de risco? Terceira pergunta. Faz sentido separar o risco hidrológico das demais decisões comerciais dos agentes de geração, como a sazonalização da garantia física ou a não consideração de perda de transmissão, por exemplo? E a última pergunta. Qual deveria ser a fórmula de cálculo do impacto econômico do risco hidrológico sistêmico sobre os geradores hidrelétricos? Porque mesmo que a gente admita que o problema existe, não existem duas fórmulas iguais para isso. E, eventualmente, talvez não haja fórmula, que é o que defende as duas superintendências. Teria que se olhar do caso a caso, especialmente por conta da questão da sazonalização. Eventualmente, se nós conseguimos encontrar as fronteiras de sazonalização, quanto que ela protege de risco, seria possível estabelecer uma fórmula. Em relação às soluções, vejam que nós sequer vamos tratar dela agora. A posição da ANEL é que, em havendo o problema, ou mesmo não havendo o problema, mas havendo um interesse público em limitar esse risco, as soluções existem, mais de uma, e haveria uma discussão provavelmente envolvendo também o Ministério de Minas e Energia, que, em última instância, ele faz o planejamento do setor e poderia colocar como diretriz para os leilões futuros que esse risco fosse tratado em determinada direção. Aqui, o importante é que a ANEL se apresenta como um interlocutor da sociedade, querendo tomar decisão com base na verdade material e com base na análise técnica e legal dos contratos que existem e da forma como o nosso modelo se sustenta. Em havendo a necessidade de se tratar esse risco sistêmico, nós faremos o tratamento da maneira mais eficaz mais efetiva e eficiente. Se não couber a competência da ANEL, nós encaminharemos a quem de direito. Mas o fato é que, antes de se discutir a solução, é preciso entender o tamanho do problema e nós achamos que essa discussão conceitual vai ajudar a definir as fronteiras de corte para determinar o tamanho do GSF. Do exposto do que consta no processo 48.500.006.210 de 2014, de 2019, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período entre 28 de maio e 26 de junho de 2015, com o objetivo de receber contribuições a respeito dos questionamentos apresentados na subseção 2.3 desse voto, visando efetuar a discussão conceitual do Generation Scale Factor. O que eu estou propondo é meramente por intercâmbio documental. eu acho que há um pouco exemplo do que nós fizemos com o PLD. Talvez valha a pena uma série de reuniões técnicas com os agentes interessados, mas colocar todos na mesma mesa, em uma audiência pública, talvez não seja muito produtivo, dado aqui a existência de interesses bastante inconciliáveis entre o consumidor e o gerador, visto que o risco que ele existe é uma questão de alocar. Dependendo do tamanho ele pode ser facilmente alocável, dependendo não, mas é um pouco inconciliável porque não existe como se dá a parecer com risco em uma questão de alocação. Então eu proponho, não sei se o resto da diretoria concorda, mas que nós façamos meramente por intercâmbio documental. Acho que mantenho os ânimos um pouco mais controlados. Em discussão? Inicialmente eu gostaria de destacar a importância dessa abertura de audiência pública. É um assunto que vem sendo discutido e a gente percebe que tem visões distintas. E aí o relator colocou muito bem, existe no mercado vários números com várias interpretações, quer dizer, metodologia distintas. A própria Anel fez uma avaliação de alguns casos específicos e de informações que ela dispunha dos principais agentes. Consequentemente chegou a identificar que o problema existe, mas em alguns casos que foram analisados, o problema não era na dimensão que foi colocado. E a preocupação naquele momento é que deveria ser feita uma análise de cada caso, porque em cada caso você analisaria o grupo e verificava se realmente o problema existe e o tamanho do problema. Essa audiência permite que nós coloquemos em discussão, primeiro, para nivelar o conceito, o conceito, o que é que nós estamos chamando realmente de GSF, qual é a abrangência desse GSF. E segundo, nós estamos criando oportunidade para que não só o gerador que se sinta prejudicado apresente os seus números, apresente os seus argumentos, mas também e principalmente o consumidor. E evidentemente se tem algum valor a ser alocado, esse valor ficaria com o gerador ou ficaria com o consumidor? Mais uma discussão importante que deverá ser travada no âmbito da audiência pública. E uma outra coisa importante é que nós poderíamos ter uma vez nivelado o conceito e identificar efetivamente onde é que quem foi prejudicado. Identificar efetivamente quem foi mais precavido ou menos precavido. Quem jogou mais e quem jogou menos. Quem colocou perdas, quem estabeleceu um determinado percentual de risco ou não. Isso vai ser também importante nessa audiência. Mas aí, Diago, eu acho que uma vez identificados os casos específicos, diferentemente da sua abordagem, eu me preocupo muito com a solução. Quer dizer, mesmo que nesse momento agora não esteja na busca de uma solução simplesmente para identificar o tamanho do problema, a dimensão do problema e quem efetivamente está prejudicado, mas eu acho que tudo isso levaria a uma solução. Uma solução que venha a identificar problemas que podem ser corrigidos para o futuro, e aí você já colocou uma alternativa, que é a independência do Ministério, mas também e principalmente em se tratando de situações que venham a penalizar agentes que estão atualmente no mercado e que, de certa forma, foi previdente, de tudo isso, mas assim mesmo, em função da alternativa da mudança da matriz, em função da escassez hídrica também, e se houver realmente prejuízo, que a gente venha também se preocupar com a alternativa de solução e sempre naquela máxima que a agência tem adotado. Primeiro, não quebrar o agente e ao mesmo tempo equilibrar e fazer com que o consumidor não pague essa conta. Portanto, eu concluo dizendo que é muito importante aqui, parabéns aí pela sua relatoria. Eu acho, também fazer um comentário aqui, essa preocupação que o relator teve em não atacar o ponto direto, porque, dada a disparidade de entendimento de agentes, eu acho que o nivelamento inicial de um assunto que, embora todos saibam o que é, mas tem a questão da alocação do risco, que eu acho que é o ponto que ficou. Uns entendem que o risco é um percentual pequeno, e a legislação não diz qual é o risco, ele diz que o risco é do gerador, mas essa discussão se tornou bastante evidente ao longo desses dias, dias difíceis para os geradores hidrelétricos. Então, eu entendo que a solução adotada nesse momento de encaminhamento pelo relator é bastante prudente. Agora, nós temos que ter como objetivo aquilo que o diretor Reve colocou, da solução, não adianta a gente discutir conceitualmente, depois chegar e aí, qual a solução. Então, eu acho que essa audiência pública de um mês, nós temos que ter um prazo curto depois para essa análise e para voltar de novo, para a gente arrematar isso daí. e dar um endereçamento bastante correto no que nós entendemos. E quanto a ser apenas documental, eu também não vejo grandes problemas. E essa metodologia que o diretor Tiago colocou, que ele vai adotar da mesma forma que nós fizemos lá no caso do GSF ou do PLD e em outros casos que nós temos feito, estamos fazendo no caso da simplificação das análises para a otorga de IPCH, também fazendo uma reunião com os agentes. Eu acho que isso é bom, é rico, e só tem a agregar a uma massa crítica que nos ajudará a decidir de forma mais equilibrada. Então, eu acho que o encaminhamento é bastante pertinente. Só um comentário, Fico feliz por você ter colocado porque às vezes a gente se expressa e soa um pouco errado. Eu estou absolutamente preocupado com a solução. A questão do problema de não discutir agora é porque nós temos um MEC muito grande de soluções possíveis colocadas na mesa já. Tanto por essas duas associações como por outros agentes que nos procuraram. Então, a sensação que eu tenho é como se a gente estivesse em um túnel e vendo a luz do trem vindo na nossa direção e querendo resolver o problema muito rápido. E, na verdade, a gente não sabe se atrás é um trem ou se é uma criança segurando uma lanterna. Então, o meu receio é de discutir algumas coisas que envolveriam uma série de alterações contratuais e num prazo muito rápido sem poder entender direito os impactos regulatórios sem antes dimensionar o problema. Mas, em esse problema existindo e dependendo do tamanho dele, a gente vai ter que caminhar em uma velocidade muito rápida. E aí, o diretor jurado tem razão. Isso aqui não é uma discussão para ficar demorando um mês. É para fazer mais ou menos o ritmo que foi o PLD. A gente sabe que os efeitos financeiros disso podem ser muito sérios. Mesmo que não sejam sistêmicos, eventualmente um ou outro a gente pode estar financeiramente esgotando a capacidade de continuar pagando. Então, haveria que ter uma solução. Eu acho assim, a gente está tratando aqui de um mercado regulado. O mercado funciona, ele tem regras muito boas. Mas, por que se regula alguns mercados? Porque em alguns mercados existem falhas. Uma das falhas possíveis, e eu acho que aqui é um dos casos, é quando existe uma espécie de risco moral que a gente associa com o too big to fail. Eu tenho um projeto que ele é grande demais para dar errado. Então, eventualmente, os nossos contratos na forma como estão feitos podem prejudicar um ou outro projeto que seja um too big to fail. Ou seja, qual é a forma de regular isso? É dizer o seguinte, você não pode tomar esse tipo de risco. Eu não posso deixar com você, porque se você tomar esse risco, você vai atrás dele, porque você tem a chance de ganhar, e na hora de perder, você entrega um risco sistêmico. Então, eventualmente, é o caso mesmo da gente falar, olha, alguns projetos, ou todos os projetos hidrelétricos, não podem tomar o risco hidrológico a partir deste ponto. Porque se tomar, eles depois vão pedir para a gente pagar a conta. Então, melhor que não tome. agora, isso é uma discussão que depois, uma vez admitido isso, aí tem várias opções. Eu vou fazer isso via compromisso de aumentar a garantia física, eu vou mudar para contrato de disponibilidade, os geradores vão poder, vão começar a comprar reserva e desonerar um pouco o consumidor que carrega a reserva sozinho. Então, para a gente não ficar ofuscado pela solução, eu acho que teria que ser feito em dois momentos. Agora, a gente, durante a instrução nesse processo, alguns agentes foram instruídos a encaminharem informações específicas, porque eles falavam assim, eu não tenho tempo, eu não aguento esperar um processo de audiência pública, resolução, alteração de lei, eu não sei o que vai ser. Eu não tenho tempo. Ah, então manda logo as suas informações. Eventualmente, a gente discute uma questão aqui, mas daqui a pouco vai estar sorteando um relator para um caso específico, se de fato for provada a necessidade. Até hoje, a gente solicitou uma série de informações e elas não vieram na integralidade, o que demonstra que também não tem urgência tão grande assim. E o caso dos geradores é de uma simetria de informação muito grande, não é igual a distribuidora que a gente conhece tudo. Então é preciso fazer uma conta bem adequada para saber se nós devemos intervir a DOC ou não. Mas isso não está descartado. Aqui é um processo que a gente vai ter que atacar em várias frentes e vai ter que envolver todos os gabinetes. Isso aqui não pode ser entregue a uma relatoria, a gente vai ter que fazer as cinco mãos. E aí eu solicito a colaboração de todos. Como a gente fez um PLD, provavelmente vai ter que ser escolhido um grupo de trabalho para tocar isso. Porque é algo que todo mundo tem que ter um conforto absoluto aqui. O risco envolvido com a decisão errada relacionada a isso é muito alto. Então a ANEL tem que acertar. Ela não pode se dar ao luxo de errar nessa decisão. Então teremos que fazer isso juntos. Ok. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública por intermédio documental no período de 28 de maio a 26 de junho de 15 com o objetivo de receber contribuições a respeito dos questionamentos apresentados na subseção 2, 3 desse voto visando efetuar a discussão conceitual do GSF. Próximo item.